Quando o povo quer assim, quando o povo quer não tem jeito O povo já decidiu, Marlos André tá no peito Quando o povo quer assim, quando o povo quer não tem jeito O povo já decidiu, Marlos André tá no peito É Marlos André, esse é o nome certo! Pra cidade avançar, no caminho do progresso Tem que ter o meio do povo, trabalhando com sucesso Marlos André vai ser assim, vai fazer acontecer Por isso está decidido, Marlos estamos com você Marlos André, tá confirmado Marlos André, bate em meu peito Marlos André, tem a voz do povo Marlos André tá no peito Marlos André, tá confirmado Marlos André, bate em meu peito Marlos André, tem a voz do povo Marlos André tá no peito É isso aí, Pindou Basu, esse é o nome certo! É Marlos André, esse a gente conhece e confia!